Olá turminhas, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa a nossa aula de matemática fazendo a correção do exercício 2 do em casa lá da página 190. Vamos conferir com a tia? Calcule as multiplicações no algoritmo convencional. Então a gente já sabe, né? O algoritmo convencional a gente não decompõe o número. Na letrinha a gente tem o que? 76 vezes 3, certo? E ele já te dá o quadrinho aqui, casinha da centena, da dezena e da unidade, certo? Casinha da centena, da dezena e da unidade. Então olha lá na letrinha a, 76 vezes 3. A gente sabe que o maior número, né? A maior quantidade de algarismos é o 76, então ele vem na parte de cima. 6 na casinha da unidade, 7 na casinha da dezena e o 3 na casinha da unidade. Então 76 vezes 3 vai ser igual a 228. 8 na casinha da unidade, 2 na casinha da dezena e 2 na casinha da centena. E na letrinha B, olha lá, 87 vezes 4. Então 87 é a maior quantidade de algarismos, né? Ele vem na parte de cima. 7 na casinha da unidade, 8 na casinha da dezena, vezes 4. Então 87 vezes 4 igual a 348. Olha lá, galerinha. 8 na casinha da unidade, 4 na casinha da dezena e o 3 na casinha da centena. Acertaram? Tenho certeza que sim, vocês já estão craques, né? Em multiplicação. Então agora a gente dá sequência na nossa aula. Vamos lá? Pessoal, e para finalizar o nosso módulo aí de matemática de multiplicação, eu e a tia Maria Célia preparamos um dominó das multiplicações. Isso mesmo, olha só. Vamos terminar aí, vamos encerrar o módulo jogando, brincando. Olha que delícia. Só que eu preciso da tia Maria Célia para jogar comigo. Afinal, um dominó a gente joga aí, né? Como parceiro, não é mesmo? Tia Maria Célia, vamos jogar? Vamos sim, tia Adriana. Oi, galerinha. Tudo bem com vocês? Olha que delícia. Você gosta de jogar dominó, tia Maria Célia? Eu adoro, tia Adriana. Eu gosto também, só que esse tia Maria Célia não é um dominó comum. É um dominó das multiplicações. bacana, não é não? Olha só, para eles treinarem cada vez mais, não é? Isso mesmo. Podemos começar, tia Maria Célia? Podemos, vamos lá. Pode começar, tia Adriana. Aí vai. Então olha só, a tia Adriana tem aqui, olha, interessante tia Maria Célia que esse dominó é o seguinte, ó. Em alguns momentos nós já temos aí um produto que, na verdade, que é o resultado. Em outros, nós temos aí os fatores. Você pode mostrar um, por favor, tia? Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, galerinha. Onde a gente tem 4 vezes 6 na parte de cima, né? Que são os dois fatores multiplicativos. E embaixo a gente já tem o resultado, que é o 10. Certo? Ou seja, nós precisamos, né? Colocar as pecinhas lado a lado, desde que, né? Os resultados aí deem certo com a cutinha. Isso mesmo. Ok, pessoal? Vamos lá, tia Adriana? Vamos. Então eu vou começar com essa peça aqui, tia. Olha só, eu tenho em cima o número 42 e embaixo o número 24. Você fica à vontade aí para ver qual que vai dar certo, ok? Então eu posso escolher alguém para ligar tanto ao 24 ou ou 42. Certo, galerinha? Isso mesmo. Então a peça que eu tenho aqui, olha lá, eu tenho 4 vezes 6, que é igual a 24, tia Adriana. Muito bem. Olha lá. 4 vezes 6 é igual a 24. Já que é assim, tia Maria Célia, aí você colocou a sua peça agora e ela possui aí o número 10, eu tenho em seguida uma pecinha, olha lá, que vai dar certinho. Sabe por quê? Qual o fator? Porque eu tenho aqui uma pontinha, ó, 2 vezes 5, que é igual a 10. Então eu venho e coloco ela já aqui, ó, do ladinho do céu. Olha lá. Então agora, galerinha, eu posso escolher tanto, ó, alguma pontinha para dar o 24 ou o 42. No caso, o que eu tenho aqui, olha lá, galerinha, eu tenho uma pontinha que dá 24, que é o 3 vezes 8. Então, tia Adriana, eu vou escolher o 3 vezes 8. Muito bem. Porque é igual a 24. Está certíssima. Sendo assim, eu venho, olha só que legal, uma que dá certinho lá naquela pontinha. Por quê? Porque a última pontinha que a tia Maria Célia tem na pecinha dela lá é 1 vezes 10. E eu tenho já o resultado aqui 10. Então, nós vamos colocar lá na pontinha. Você me ajuda, por favor? Ah, é aí. E agora, galerinha, eu tenho minha última peça aqui. Olha lá. Eu tenho tanto o número 9 quanto 6 vezes 7. Ah, tia Adriana, eu vou colocar aqui. Bacana. 3 vezes 3 é 100 e é 9. Então, olha lá. A gente montou o nosso dominó para as nossas pontinhas de multiplicação. E se quisesse colocar aqui, dava certo também, tia Maria Célia? 6 vezes 7 é igual a 42. Dava certo, sim, tia Maria Célia. Olha aqui, babando assim, nós se manifestamos aí o nosso jogo. Eu gostei, e você? Eu também, adorei. E aí, eu acho que eu quero brincar mais. Vou buscar mais peças. Ah, legal. Então, pega lá para a gente continuar a nossa aula. Galerinha, a gente já vai continuar a nossa aula, não é bom? Isso aí. Galerinha, gostaram do nosso joguinho? Fácil, não é mesmo? Lembrando que você pode ir na sua casa, né? Se quiser, claro, não é obrigatório. Você pode fazer com uma folha de sulfite mesmo. Faz de um ladinho os resultados, né? Os produtos e do outro. E você pode colocar aí, né? As pontinhas, ok? Pessoal, agora que a gente brincou um pouquinho, a gente continua a nossa aula na coxila. Vamos lá? Galerinha, então após o nosso jogo da multiplicação, muito gostoso, a gente dá sequência na poxila para ir finalizando esse módulo de multiplicação. Então, olha lá na página 189, atividade 2. Acompanha aí com a tia. Exercício 1. Continue a calcular as multiplicações com o algoritmo convencional. Então, lembrando, né? O algoritmo convencional, a gente não decompõe o número. Olha lá o aluninho falando. Faça as trocas de dezenas por centenas e de centenas por milhar quando for necessário. Certinho? Então, olha lá. 4 vezes 203, certo? Então, casinha da unidade, o 3, casinha da dezena, o 0, casinha da centena, o 2. Então, a tia veio e colocou aqui, ó, 203 vezes 4, que é igual a 812. O 2 na casinha da unidade, o 1 na casinha da dezena e o 8 na casinha da centena. Seguindo aí na letrinha B, olha lá, galerinha. A gente tem o quê? 613 vezes 4. Então, 3 na casinha da unidade, 1 na casinha da dezena e 6 na casinha da centena. Vezes 4 vai ser igual a 2.452. Então, olha lá. O 2 na casinha da unidade, o 5 na casinha da dezena, o 4 na casinha da centena e o 2 na casinha do milhar. Certo, turminha? Letrinha C, 6 vezes 140. Então, 0 casinha da unidade, 4 na casinha da dezena e o 1 na casinha da centena. Então, 140 vezes 6 é igual a 840. Então, olha lá. A gente tem o 0 na casinha da unidade, o 4 na casinha da dezena e o 8 na casinha da centena. Seguindo aí na letra D, galerinha. 6 vezes 113. Então, 3 na casinha da unidade, 1 na casinha da dezena e o outro 1 na casinha da centena. Vezes 6 vai ser igual a 678. O 8 na casinha da unidade, o 7 na casinha da dezena e o 6 na casinha da centena. Na letrinha E, 7 vezes 98. Então, a tia colocou aqui o 8 na casinha da unidade e o 9 na casinha da dezena. Vezes 7 vai ser igual a 686. Lembrando, o 6 na casinha da unidade, o 8 na casinha da dezena e o 6 na casinha da centena. Na letrinha F, 245 vezes 5. Então, olha lá. O 2 na casinha da centena, o 4 na casinha da dezena e o 5 na casinha da unidade. Vezes 5 na casinha da unidade vai ser igual a 1.222. Lembrando, se é 1.000 casinha do milhar, o número 1. O 2, casinha da centena, o outro 2, casinha da dezena e o último algarismo, casinha da unidade. Na letrinha G, a gente tem 136 vezes 4. Então, a gente tem o 6 na casinha da unidade, 3 dezena, 1 centena. Vezes 4 vai ser igual a 544. Olha lá. 4 na unidade, 4 na dezena e 5 na centena. Na letrinha H, 400 vezes 4. O que a gente tem? 400, casinha da centena, o 4, dezena, 0, unidade, 0. Vezes o 4, a gente vai ter igual a 1.600. Então, 0 na casinha da unidade, 0 na casinha da dezena, 6 na casinha da centena e 1 na casinha do milhar. E para terminar aí, galerinha, letra I, 205 vezes 8. Então, olha lá, 5 na casinha da unidade, 0 na casinha da dezena e 2 na casinha da centena. Essa continha vai estar, essa operação matemática vai ser igual a 1.640. Então, 0 na casinha da unidade, 4 na casinha da dezena e o 6 na casinha da centena, terminando com 1 na casinha do milhar. Fácil para vocês, né, galerinha? Então, agora a gente vai para a página 190. Galerinha, então, para finalizar aí nosso módulo exercício 2 da página 190, assinale com x a alternativa correta. O produto da multiplicação 809 vezes 6, aí vem 4 alternativas, né? Então, o que a tia pegou e fez aqui? A operação matemática, 809 vezes 6. Olha lá, que vai ser igual a 4.854. 6 vezes 9, 54. Sobe o 5 aqui, não é mesmo? 5 em cima do zero, desce o 5. 6 vezes 8, igual a 48. Então, olha lá, letrinha A. 4.854 é maior do que 5.000? Não, né, galerinha? É menor, então está errada. Na letrinha B, está entre 4.000 e 5.000? Sim, 4.854 está entre 4.000 e 5.000, correto. Então, a letrinha B está correta. Vamos só conferir a letrinha C e D para ver se estão erradas mesmo, olha lá. Letrinha C. 4.854 é menor do que 4.000? Não, né, turminha? É maior, então está errada. E na letrinha D, é maior do que 4.900 e menor do que 5.000? Então, olha lá, o 4.854 realmente é menor que 5.000, mas não é maior do que 4.900. É menor, não é mesmo? Então, a alternativa correta é a letrinha B. Certo, galerinha? E para terminar a nossa aula de matemática de hoje, a tia vai passar o para-casa para vocês. Galerinha, então, para a casa de vocês, olha lá. Exercícios 3, 4 e 5, lá da página 191, para a gente encerrar esse nosso módulo. O exercício 3 pede para assinalar com o X a alternativa que apresenta o produto 407 vezes 8. Então, vocês já estão, ó, né, espertos aí nessas continhas de multiplicação. No número 4, calcule em seu caderno aí de matemática as multiplicações. Um algoritmo convencional. Então, olha lá. Se necessário, use a tabela de multiplicação. Então, vocês têm 6 operações matemáticas aí. E para finalizar no número 5, pede. Determine com o X em cada item a alternativa correta. Ok? Então, está perguntando a respeito de produto da multiplicação nessas 3 alternativas. Certo, turminha? A tia vai ficando por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.